Virtualmente, já não existe nós Pessoalmente, a gente faz amor embaixo dos lençóis Quem vê seus stories, não sabe o que acontece quando tá em off Pra ficar comigo lá no camarote Atrás do meu love, atrás do meu love E o que? Tô bloqueada em tudo, por onde ela passa queima o meu nome Mas adivinha aí onde ela dormiu ontem Tô bloqueada em tudo, por onde ela passa queima o meu nome Mas adivinha aí onde ela dormiu ontem Adivinha aí onde ela dormiu ontem O original Igual